Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Trianon, o podcast do portal Leia Já, gravado dos estúdios da Uni Nassau, no bairro das Graças. Hoje nosso convidado está há mais de 30 anos à frente de uma das maiores bandas de hardcore desse país. Canibal, seja muito bem-vindo ao podcast Trianon. Opa, obrigado, muito obrigado, tamo aí, vamos embora trocar essa ideia. Então, vamos logo começando a falar de novidade, Devotas acabou de lançar um disco, então vamos lá, qual é o nome do disco, como é, quando é que foi gravado, pode dar a letra aí. O nome do disco é Devotas Punk Reggae, né? Ele foi gravado, tem uma parte dele que foi gravado no Carranca, outra parte foi gravada no estúdio Neilton, e outra parte foi gravada no estúdio do Póvora, do Matias. A ideia do Punk Reggae, ele é basicamente uma coletânea, ele foi gravado nessa, nessa pandemia, no boom mesmo da pandemia, a gente tava, a gente já tinha uns projetos, esse disco já tinha sido idealizado há uns cinco anos atrás, que todos os, todos os discos do Devotas, menos o primeiro, o Devotas tem oito discos, todos os discos, menos o primeiro, agora tá valendo, ele sempre tem uma música que tem, que estão, que tá sempre misturado o punk, hardcore e reggae, na mesma música. A gente resolveu fazer uma coletânea só com as músicas de reggae, só que a gente também resolveu dar uma roupagem bem reggae roots, ou seja, a gente tirou o hardcore, tirou o punk e deixou ela totalmente reggae roots, as músicas, e pra isso a gente chamou um Pedrinho pra fazer o arranjo, Pedro Diniz, cara super fera assim no reggae, e ele fez os arranjos pra gente, colocou naipe de metal, percussão, back vocal, teclados, coisas que a gente não, tradicionalmente a gente não usa no Devotas. E o disco foi maravilhoso, Pedrada, velho, muito bom, tá, a galera tá curtindo muito, e ainda com essas participações muito especiais que tá no disco, a gente tá, tamo feliz pra caramba. Tem quem no disco, eu vi que tinha Crioulo. Tem Isaá, que é a top das top, tem Chico César, e tem Crioulo. E essa galera gravou tudo, eles vieram pra cá, ou foi... Tudo, cada um gravou no seu lugar. O único que gravou nos estúdios com a gente foi Isaá, daqui da terrinha, né, tá morando aqui e tudo mais, gravou aqui, mas o Crioulo e o Chico gravaram lá. Acho que Chico gravou em São Paulo também, de João Pessoa, mas ele gravou em São Paulo e Crioulo também. Vocês já conheciam eles antes de chamar pro disco? Como é que foi esse contato? Então, o Chico, eu conheço o Chico desde 2010, né? Em 2010 ele era secretário de cultura de João Pessoa, e ele tinha um projeto chamado Seis e Meia, foi a primeira vez que a gente teve um contato maior, assim, e ele convidou o Devotas pra tocar nesse projeto Seis e Meia, e de lá pra cá a gente ficou sempre trocando uma ideia. O Crioulo, eu conheci o Crioulo, na verdade eu vim saber do Crioulo em uma palestra que eu fui fazer lá no Rio de Janeiro, e tem um cara, um escritor chamado Alexandre Buzo, ele é da periferia de São Paulo, e ele fez um documentário sobre um rapper lá de São Paulo, da quebrada dele, e esse rapper era Crioulo, só que o nome não era nem Crioulo ainda, ele não tinha, tinha um nome, eu não tô lembrando o nome agora, mas o nome não era nem Crioulo, e ele me deu esse documentário que eu tenho até hoje, no DVD, e foi a primeira vez que eu vi o Crioulo. Depois que a gente se viu novamente, aí a gente juntou mais os lá, só foi no Rock Goal. Aí a gente jogou no Rock Goal, teve uma... um dia ele tá, a gente tava no mesmo... no mesmo andar do hotel, aí ele bateu no meu quarto e me deu o disco dele, o vinil, com... o disco no... na época, né? Era o disco novo dele que tinha saído, e me deu, disse que eu tinha que ter aquele ali, que aquele... que a gente tinha uma... uma interação muito grande, porque os temas dele também é muito social e fala muito de comunidade e tal. E aí dali a gente estreitou os láços. Depois aqui em Recife, ele veio pra uma palestra também aqui, a gente participou junto no caixa de alfândega. É... e... Carnaval, Alto Zé do Pinho, não tinha como a gente se encontrar. Recbeat, a gente se encontramos novamente, tocou com a camisa do Devoto, aquela coisa toda, ou seja, todos que estão no... no disco são pessoas que... a música pode tá... pode parecer pra muitas pessoas que não... não... não seja... igual. Mas as nossas temáticas são muito parecidas, são muito iguais, a gente... a gente... a gente leva a música pra transformar o social com ela. Então, o Crioulo faz isso, o Chico faz isso, o Zá faz isso, e quando tem pessoas que fazem isso junto, a gente quer trazer pra perto pra... pra... pra somar, né? Porque a gente também sempre foi uma banda que... que gostamos de... sair do conforto, tá ligado? Já teve, já tem disco com participação de João Gordo, tem disco com participação da galera do punk, a gente tem. Mas a gente gosta de sair dessa zona de conforto e colocar pessoas que a gente também admira e que não tá dentro do punk. Tem disco da gente que tem participação do Dado Vila-Lobo, do Tony Platão, China, do Chico Tosado. Então, assim, a gente diversifica muito. A gente coloca pessoas que a gente gosta e que a gente sente que... faz um trabalho que tem a ver com... com o nosso trampo também, independente do... do estilo. Claro. É... o Canibal, então, esse disco novo são... é... novas versões de... de músicas já gravadas, mas tem a coisa inédita também. É, tem uma música nova que... chama... Nossa História. É a única música inédita que tem num disco, é a Nossa História. As outras são todas músicas que já estão em outros discos, com... com versões originais, né? E onde é que a gente acha o disco? Tem versão física também ou só digital? Então, ele... ele saiu agora, na semana retrasada, é digital, você pode escutar em qualquer... qualquer lugar. E ele sai em vinil, em julho. Final de junho, começo de julho, ele deve estar saindo já em vinil, pela Avenida Brasil. E... ele só vai sair em vinil mesmo. Não vai sair de CD, só vai sair em vinil. É... durante a pandemia a gente fez uma live, né? No... no Instagram lá do Leia Já e você falou da... da... dessa paixão por vinil. É... Mas assim, é... o... 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 a história de lançar disco em vinil. É... é uma coisa mais... pela qualidade do som ou porque voltou essa moda? Então, cara, pra... é muito... é uma coisa muito particular, assim. Na minha cabeça, logicamente, tem toda a história em cima disso. Mas, na minha cabeça, nunca... o vinil nunca parei. Eu nunca parei de ouvir vinil. Até hoje eu tenho um... eu tenho meus discos de vinil. Em casa eu escuto vinil. É muito difícil eu botar um CD em casa pra escutar. É... a parada de fazer o vinil tem... além de ser... ter voltado, tem uma fábrica como a Avenida Brasil, que faz aqui os vinils. Porque até... de ter voltado o vinil a gente já sabe, mas... fazer aqui era muito difícil, fazer os vinils aqui. Aí... hoje em dia só tem duas fábricas no Brasil, que é a Avenida Brasil e outra no Rio de Janeiro. É... na nossa cabeça, fazer um disco de reggae e não sair em vinil era... praticamente sem... sem lógica, sem noção. Acho que o reggae... o reggae e o vinil é uma coisa muito... tá tudo muito junto. Não dá pra você separar. Fazer um lançamento de um disco totalmente reggae e... deixar ele só na... na internet. Então, a... a ideia já era fazer ele em vinil há muito tempo. Desde quando a gente teve a primeira... a gente se pensou em fazer, a gente já quis fazer ele em vinil. e é uma coisa que acompanha a Devotas há muito tempo, porque é até um trauma pra nós. Porque quando a Devotas grava o primeiro disco, foi assim que a... o... o... o vinil acabou. É... a gente ficou até... muito triste com isso, porque... alguns discos ainda tinham saído em vinil. Mundo Livre, Chico... é... Raimundos, Planty Ramp, alguns discos ainda... só que o nosso não saiu... em vinil. E a gente ficou triste pra caramba. Foi meio que... foi meio que um trauma pra nós, assim. o Agora Tá Valendo não ter saído em vinil. E a gravadora tem avisado que... já não ia mais rolar em vinil. Só ia sair em CD. Então, a gente ficou na nossa cabeça, assim. Caramba, velho. Um dia a gente vai ter um vinil. Pô, em 2010... Em 2010 foi que a gente conseguiu fazer alguma coisa em vinil. Foi quando a gente lançou o disco... Demos e Raridades. Aí saiu o primeiro disco em vinil. Depois saiu o... o Victoria, que também é uma coletânea, mas... essa coletânea não foi feita porque a gente tinha turnê pra fazer na Europa. e o selo... é... Mest Production, que é o selo que lança os discos do... os discos do Devoto lá, ele trampa muito com vinil. Então, ele fez uma coletânea com a gente, pra galera conhecer, pra gente chegar lá. Então, um ano antes, ele fez essa coletânea. Em 2010 a gente começou a circular. Na Europa aí saiu o... o Victoria em vinil. E saiu o Fim Que Nunca Acaba em vinil. E agora vai sair o... o Devoto Punk Reggae. É... Tu falou do Chico Salles aí, eu lembro... eu lembro do... do vinil do Dalla Malcausa. A primeira vez que eu ouvi o Chico Salles foi no... foi com vinil. Agora eu não lembro do... do vinil do Afro Ciberdelia. Teve? Afro Ciberdelia tem vinil. Teve ainda? Tem vinil. Tem vinil, pô. Tem... tem... Nossa, bonitão, velho. É... Ô, Cannibal, agora tem outra novidade também pra esse ano, que vocês vão estrear no Rock in Rio. É. Show em setembro, não é isso? Setembro, dia 2. E aí, como é que foi? Como é que pintou esse convite? Conta logo a história toda aí. Esse convite foi... Cara, a galera começa... quando eu falo assim, que a gente era louco pra dizer, né? Faz quase um ano que a gente sabe que a gente ia tocar no Rock in Rio. Porque a galera lá é muito adiantada quando vão contratar as atrações. E o Black Pantera foi... Na verdade, o Black Pantera foi a banda contratada pra tocar no Rock in Rio. E eles podiam convidar uma banda. O Black Pantera é uma banda nova de Minas Gerais. O cara atua muito em cima da negritude. É uma banda de punk e reggae, ou de punk rock, mas ele mistura metal, mistura tudo. E os caras militam muito em cima da negritude. E os caras são loucos por Devotes. Os caras sempre foram muito fãs dos Devotes. Chegamos a tocar junto lá em Minas. E quando perguntaram a ele qual era a banda que eles queriam dividir, que o Rock in Rio tá fazendo isso agora, né? Com os artistas, eles tão dividindo... Chamando um artista pra tocar com outro e tal. Como teve o último, foi Zé Ramalho, com o Sepultura e tal. E... E aí eles tubiaram na hora e disseram que eram Devotes. Convidaram a gente, só que a gente não podia dizer nada, né? Não podia falar... Não podia falar nada pra ninguém até o Rock in Rio soltar. Isso fazia, bicho, uns nove meses antes, assim, a gente sabia. E quando eles soltaram, foi que a gente começou meio que divulgar também. A galera, como é que... Tomou até a pergunta, como é que a gente conseguiu segurar tanto tempo? E não falar pra ninguém, assim. A família, basicamente, assim, sabia. Aí eu disse pra galera, bicho, quem mora na comunidade não souber guardar segredo, tá fudido, cara. Ô, Querembal, e... Quais são as outras atrações do dia, tu sabe? Tu lembra aí de cabeça? Cara, de cabeça eu não me lembro. Mas tem Livin Cola. Livin Cola, né? É, me lembro do Livin Cola. As outras atrações eu não lembro. Mas, me lembro do Livin Cola, cara. Tu já foi no Rock in Rio? Não, nunca fui. Mas já tocou no Rio de Janeiro? Já tocamos várias vezes no Rio. É, Circo Voador, vários lugares a gente já tocou. Tanto com Devotes, quanto com Café Preto. É... Tem um público muito massa no Rio de Janeiro, muito estigado, que curte muito Devotes. E vai ser um show, cara. Digo você que vai ser um show. As duas bandas tocando junto. Vai ter momento de cada uma tocar individual. Mas essa junção de fazer as duas juntas vai ser... Vai ser louco. Então, nessa história de show conjunto assim, como é que vai ser a... Os ensaios. Vocês vão se encontrar só lá no Rio? Tem... Já tem uma programação? Como é que vai fazer? Então, a ideia é a gente... Primeiro pegar um e pegar a música do outro. Ninguém passou música pra ninguém ainda, mas... Pegar a música do outro e... E chegar no Rio pelo menos uns dois dias antes. Marcar um ensaio e vamos embora. Tem muita... Tem muito o que fazer, não. Punk rock é hardcore. É, com... A gente... Pô, banda alternativa, cara. A gente meio que... A gente meio que sente, né, velho? Do que as músicas, né? A gente não tá muito... A gente não tá muito na... Na viagem de inventar a parada. A gente tá na viagem só de fazer. Como é um momento... É um momento... Que eu posso dizer... Único, mas curto. Não dá pra você inventar muito. Tá ligado? É você chegar lá, mandar o recado pra galera ficar com saudade e pedir de novo. A... A... A ideia da gente é essa. E a vibe, né, velho? Primeiro... Acho que a... A vibração de você tocar com banda que você curte... Junto. Banda que te admira. E banda que você admira também. Isso aí já... Já ultrapassa tudo. Em cima do palco a galera já viu a energia totalmente... Diferente. Total. Só pra falar em... Em palco... É... Como é que tá a retomada de shows aí? É... Depois desse... Esse tempo parado e tal... Cara... Essa... A gente da volta não fechou ainda, né? A gente tá... Começou agora os ensaios. Eu acho que vai ser o segundo ensaio que a gente dá. Vai ser amanhã. É... Mas a gente não fechou ainda. Eu participei de alguns shows da galera. Participei agora do... Do show do Nação Zumbi. Que teve agora no Parador. Nação... É... Ed... Falcão e Cordel. Que foi muito legal. Ali foi que eu senti o público mesmo. Grande assim em cima. Tô participando de várias histórias assim. Mas ainda não fechou. A gente ainda não... O punk reggae a gente tá querendo fazer esse mês ainda. Mas a gente também ainda não parou. Porque vai ter que montar a banda. Essa banda que foi feita pra tocar o disco. É... Foi uma parada individual. A galera foi escutando e tal. Mas aí não é a mesma coisa de você ensaiar pra... Pra tocar. Então a gente tá bem em banho-maria assim. A gente tá voltando aos poucos. Com Devotes. Primeiro fazer o ensaiar do punk reggae. Fazer o lançamento do punk reggae. A gente também não quer chegar com... A gente não vai chegar no Rock in Rio com o punk reggae. A gente já vai chegar com música nova. Com a porrada. Com as paradas mais rock pesado. A gente... Esse punk reggae é uma homenagem que tem um ciclo. Sim. E aí fez o lançamento. Rodou. Viajou. Voltou. Vamos pensar já num disco novo. A gente não quer lançar um disco novo esse ano ainda. Massa. E... Então assim... Pra... Pra levar o punk reggae pro palco. Qual é a estrutura que vocês pensam? Os metais que vocês usaram? Todos que tão na... Todos que tão no disco. É... Tem um naipe de metal. Logicamente não vai precisar levar os três. Vai... Tem... Tem... Acho que se não me engano tem duas percussão. Também não vai precisar levar todo mundo. Então assim... A gente vai diminuir o máximo. Mas colocar todos os elementos que tá no disco. De som. De sonoridade. Todos que tão no disco a gente vai levar pro palco. Vai crescer um pouquinho a banda. Cara... Eu tô curiosado que eu tenho assim. Uma banda já... Já... Com a estrada que vocês têm. É... O que que... Pode passar uma pergunta besta assim. Pra... Pra quem trabalha com música. Mas talvez pra quem esteja nos assistindo não seja. É... Você pegar o... O Devotos que gravou o Agora Tá Valendo. E o Devotos que entra no estúdio em 2022. É... Depois de toda essa experiência assim. Você sente... É... É... O disco sai mais rápido. Ou vocês ainda tem um lance de ficar... Não. Agora que a gente sabe mais. A gente quer fazer um negócio mais sofisticado. Mais trabalhado. Como é que é essa relação de vocês com o estúdio? Cara... Pergunta não é besta não. Pergunta é massa. É... Devotos quando gravam o primeiro disco, cara. A gente vai totalmente encantado pro estúdio, né. A gente vai... Com sangue no olho. Totalmente pensando... Já tudo certo do que vai fazer. Não pode... Não pode tubiar nem nada. Aquela coisa toda... A pressão... É... Pra gente não errar e pra... Pra tocar mais... É... O mais curto possível. Quanto menos tempo a gente tiver dentro do estúdio, melhor... Gravando. Não mixando. Então aí quando você já vai, você já vai sabendo o que você vai fazer. Já vai querendo. Já vai aquela coisa toda. E a primeira vez... Tu vai todo encantado. Quando você vem pra... Pra o último disco agora, 2022. Que você vai gravar. Na verdade, a gente gravou em 2021. Quando você vai gravar, você vai muito mais relaxado. Com muito mais tempo pra fazer a história. Você vai com as ideias na cabeça que você pode mudar lá dentro mesmo. Fazer outras. Você vai com mais paciência. Como você tem mais bagagem dentro daquilo tudo que você tá fazendo. E você tem mais segurança pra trocar. A história quando você... Ficou legal no ensaio, mas eu acho que vou fazer isso aqui. Dá pra gente gravar os dois. Dá pra... Coisas que você não dominava naquela época. Que você nem sabia que podia fazer naquela época. Era chegar lá e tocar. Então a gente... Isso aqui foi o que eu ensaiei. Mas eu quero fazer isso aqui também. Deixa esse canal que eu ensaiei. Deixa... Não... Não... Não deleta não. Eu quero gravar outras coisas aqui. E depois a gente soma pra ver o que vai... Como vai ficar ali. Então essas experiências a gente não tinha, né? E hoje a gente tem. E se cobrar é uma coisa que a gente sempre se cobra, velho. Devote não é... Como eu falei no começo. Devote é uma banda que tá sempre saindo da zona de conforto. E com esse disco também foi assim. Porra... Apesar desses trinta e poucos anos de banda, a gente nunca tinha gravado numa fita de rolo. A bateria e o baixo foi gravado em fita de vinte e quatro polegadas num gravador de rolo. É uma fita que você não pode tá repetindo. Então já é uma coisa já pra nós já que remete ao primeiro disco, né? E você fazer... Lógico que outras músicas a gente repetiu várias vezes. Outras coisas a gente repetiu várias vezes. Mas baixo bateria foi uma coisa que a gente tem que tirar rápido. Então assim... Tem umas experiências que a gente coloca na nossa vida que com certeza vai... A gente vai sempre tá fazendo. Embora que você esteja em uma mente maior, sabe o que vai fazer dentro do estúdio. Tem hora que você se remete a tudo que você aprendeu no começo. E é isso que faz a gente crescer dentro da Devote quando você se permite a... A voltar lá atrás e fazer o ABC, tá ligado? Fazer o básico e não tá inventando muito. O punk é isso. O rock é isso. Acho que o reggae também é isso. A gente tem essa... Essa junção com o reggae justamente por causa disso. De gostar tanto. Porque a gente... Até dentro socialmente falando, musicalmente falando... O reggae e o punk, ele é bem excluído de várias coisas. Principalmente evento. Você vê evento de reggae. Você vê evento de rock. E eu não falo praticamente do Devote, porque Devote conseguiu furar essa barreira e entrar em vários festivais, mas você não vê a galera do punk dentro de festivais, cara. Até mesmo no ciclo carnavalesco ou qualquer outro, você não vê essa galera dentro de festivais. Você pode ver o Devote. Como eu vou repetir, a gente conseguiu furar isso. Mas você não vê as bandas de punk nesse circuito de festivais, nem do carnaval e tal. E mesma coisa com o reggae. Tem um festival de reggae que... Lota as bandas de reggae, lota de público e tal, mas você não vê as bandas de reggae dentro dos festivais. Então, rola um apartado cultural muito forte, assim, dentro da nossa sociedade com esses dois estilos. E que são estilos de periferia, são estilos que têm suas vertentes, mas o reggae é um estilo como o punk. Ele vem pra falar de uma causa social, vem pra mudar uma causa social. Então, esse lance de a gente estar junto vai também muito por isso. Pra gente ter essa empatia, né? Pô, velho, a gente luta praticamente pela mesma coisa. Mas aí a gente entra na discussão do que eu já te perguntei uma vez. Eu vou fazer até um trocadilho com o Punk's Not Dead. Ainda tem gente formando, hoje, banda de punk rock? Tem, velho. Nossa, tem muita. Porque, assim, o punk é como um rock e não vai morrer nunca. E tem suas vertentes também. Pra você ter ideia, quando... Hoje em dia tem uma galera nova, um festival chamado Afropunk, que começou nos Estados Unidos, já tá na França, já tá entrando na Europa. Já faz um tempo que existe esse festival Afropunk. E ele mistura tudo. E é uma parada muito legal porque chegou no... Tá em São Paulo também. Aí o São Paulo já, quando chega no Brasil, já sai da parada de ser só música e começa a ser atitude. Porque a galera da Afropunk, como fala mesmo, são punks negros que lutam pela causa da negritude. E aí os caras começam a abranger. Os caras já estão punks negros que lutam pela causa da negritude, mas também pela causa da LGBTQIA+, contra a gordofobia. Então, assim, o punk sempre teve sua... Sempre tá chegando a galera nova pra fazer punk rock, fazer rallycore. Não tá como antigamente, graças a Deus, ainda bem. Porque antigamente a onda era chocar, era quebrar. É, a onda era essa. E eu vivi essa onda. E hoje a galera tá com a cabeça muito mais aberta. Mas apesar que também tem esses punks ainda hoje, que gostam de anarquizar, do lado de quebrar, do lado de fazer o mal. Como a ideia é propagar as coisas positivas que você faz através da sua música, então a gente conversa e fala muito dessa nova safra do punk, que é a galera que tá mais antenada no social. Em mudar, em intervir, em falar, em se permitir, se aceitar, até politicamente. Porque antigamente a gente nem falava disso. Politicamente a gente nem falava, dentro do punk não falava. Hoje a gente vê muito as pessoas falando e a galera tendo uma noção que tem que ocupar mesmo, tá ligado? Porque a gente tava vivendo um período de mundo muito fascista, né? Muito difícil de se viver. A gente nunca pensou que o Brasil ia chegar numa fase que a gente chegou, que a gente tá agora. Então a arte, as artes, na verdade, não só a música, mas as artes, ela é bem essencial pra essa mudança. A gente tá na cabeça da sociedade, fazer a sociedade pensar, a sociedade falar. E o punk é basicamente isso. O punk é um ritmo que reivindica. Então a gente tá aí pra isso. É, eu já vi algumas falas do João Gordo dizendo que o rock chegou, o punk rock, na verdade, chegou no Brasil meio deturpado, né? Feito, tu falou essa história de bagunça, quebra tudo, não sei o quê. Mas e você, assim, como é que o rock chegou, o punk rock chegou pra vocês lá no Alto Zé do Pinho? Cara, quando... A primeira vez que eu saí do Alto Zé do Pinho pra ir pro outro colégio foi o Carlos Lima Cavalcante. Eu estudava no Santa Maria, fui pro Carlos Lima Cavalcante, conheci um amigo chamado Oli, que ele é um dos melhores rodeos aqui do Recife. E o Oli me mostrou uns discos. Começou a me mostrar umas bandas de metal. Iron Maid foi a primeira banda que eu escutei. E foi o meu primeiro disco que eu comprei, foi o Iron Maid. E comecei a andar de skate e tal. E conheci uma galera lá de Casa Amarela que me levou pro Movimento Punk. Foi o Akio e o Noriuki. Me levou pro Movimento Punk. O Movimento Punk, a galera, a gente se encontrava, a gente tinha um ponto que a gente se encontrava na frente da estação central do metrô, onde tem aquela placinha ali, a estátua de Luiz Gonzaga, a gente se encontrava ali. E foi ali que eu conheci o punk rock ou hardcore, velho. Ali a galera fazia os eventos, ali a galera fazia as passeatas, os fanzines ali, era a troca de ideia pra fazer os fanzines. Foi ali que eu conheci o punk rock e foi ali que eu me identifiquei mais. Porque eu tinha conhecido o metal, no rock eu tinha conhecido o metal, que não tinha ninguém parecido comigo, tá ligado? E o punk não. Quando a galera me mostrou o punk, quando a galera me mostrou as músicas, quando a galera me mostrou os discos, as letras, parecia que estava falando da minha comunidade e as pessoas que estavam na capa do disco pareciam pessoas que pareciam comigo. Então, foi basicamente assim que o punk me pegou, assim. Eu acho que tem, até está criando uma polêmica aqui, porque o punk, ele une uma maior quantidade de pessoas, uma diversidade maior, justamente por conta disso, né? O punk não é só um movimento musical, é um movimento político, social e tal. Ao contrário do metal, né? O metal me passa a impressão de ser assim. São grandes vocalistas, grandes músicos, mas que estão unindo ali só pela qualidade musical, não por ter um discurso. É bem por aí. O punk, ele vem do proletariado, né, velho? Ele vem de uma classe operária foda, assim. E chega no Brasil praticamente um país que sempre reivindicou através das suas artes. Não é de agora que, né, dentro do movimento punk que os artistas sempre reivindicaram no Brasil. Não tem espaço que se tenha a arte besterol, né? E aí, quando a gente entra dentro do movimento punk, a gente vê que as lutas que estão dentro do movimento naquela época era uma coisa muito... Acho que a gente não tinha uma noção do que a gente queria. A gente só queria acabar. A parada é essa, acabar. E quando você pega o punk, compara o punk com o metal, você vê que é bem isso. O cara quer mudar um quadro social e o cara só quer tocar. Até mesmo pelas letras, que falam de coisas medievais, de não sei o que e tal, mas no metal, essas paradas todas. Já no punk é a coisa mais social. Então, a gente via muito isso. A distância maior que eu via também já era de qualidade de equipamentos, né? Que a gente, dentro do punk, a gente tocava com porra, velho. A gente tocava com nada, né? A gente não sabia nem como é que saía o som daquilo. Quando a gente ia tocar com alguma banda que era de metal, a gente já sabia que o aparelhagem ia ser foda. Ia ter um som muito legal. E essas coisas todas assim que faziam você ter meio que uma alquimia do que você queria pra você mexer naquilo ali e aquilo ali sair som. Então, basicamente isso. E faz você... Uma coisa massa que eu acho do punk, velho. Faz você se inserir, velho, na música, não só ouvir. Porque, como você falou, parece que quando você parte pra um certo estilo musical, você tem que saber pra caralho, você tem que estudar pra caralho. E o punk quebrou isso, tá ligado? O punk com dois acordes, três acordes, você fazia uma música. O punk fez você sentir que você podia fazer, que você podia tocar. Conheço muitos músicos fuderosos que começou a tocar no punk, velho. Se você for pensar assim, toda vez que... Isso vai pra todas as artes. Eu acho que não vai só pra música. Porra, quem pensar em escrever um livro... Porra, quem é um cara que é um puto do escritor, um cara que pensa pra caralho, que fala pra caralho, que gosta de escrever, pode escrever um livro. Ninguém pode escrever um livro que não seja uma pessoa que tenha essas características. E, de repente, você começa a quebrar todo esse paradigma, né, velho? Essas paradas todas, você começa... Quando você começa a fazer e a mostrar, você vê onde vai a sua capacidade e dá oportunidade também. Então, às vezes, eu acho que falta mais isso, assim. É você, com o simples, você fazer muito, que era o que o punk fazia, e dá oportunidade desse simples aparecer também. Igual como qualquer pessoa, qualquer um que seja melhor bolante, que seja muito foda. Mas acho que a coisa mais positiva de tudo isso é as oportunidades. Quando são dadas, com certeza aquela galera cresce, cresce muito. Agora, falando da periferia do Recife, né? A gente teve aquele boom ali nos anos 90 de rock, de música regional. A periferia do Recife continua fevilhando ainda com brega funk e brega... Você tem alguma interação com esse tipo de movimento? Você conhece a galera? A galera gosta de você? Eu conheço a galera, né? A gente não tem interação porque é uma parada que não... Assim, comigo não me bate de fazer alguma coisa com a Devote. Não só comigo, com o Célio e com o Neuto também. Mas eu sei a importância desses movimentos, tá ligado? Eu sei que esses movimentos cada vez tem que ser dada oportunidade, porque essa gurizada estão crescendo muito, cara. E é muito positivo. Eu só... A única coisa que eu acho é que a gente não pode ficar só na festa. A gente tem que aproveitar toda essa atenção que está sendo dada a essa gurizada que faz o brega funk e fazer eles entenderem que eles são um mecanismo de mudança social também. E não ficar só na... Tem que ficar também no discurso. Tem que falar. Porque como a gente está vivendo em cima de um governo fascista, então o fascismo ele vem para acabar com tudo. E com certeza vai acabar também com o brega funk se você não se ligar e fazer com essa gurizada que gosta, que curte, que dança, que faz música do brega funk, elas não começarem a ter um discurso social em cima do que elas querem. Porque elas vão perder isso também. A liberdade de expressão. E o fascismo faz isso. A primeira coisa que ele faz é fazer você perder a liberdade de expressão. Ele faz você... Primeiro ele demoniza todas as suas crenças, que é o que mais fazem isso. O que mais o fascismo faz, demoniza toda a sua crença. Tudo aquilo que você acredita, ele faz você acreditar que aquilo é ruim. E depois ele faz na sua liberdade de se vestir, de ir, de ser do que você quer ser. E quando chega nesse momento, aí é que você não tem volta. Então, como o brega funk é uma cultura que está muito grande dentro das periferias, e a periferia é um dos lugares mais difíceis de você chegar socialmente falando para colocar alguma coisa na cabeça daquela gurizada, então acho que o brega funk é um mecanismo muito positivo para isso. e acho que a galera tem que começar a pensar nisso, de informar essa gurizada que mora em subúrbio, mora em comunidade, dos seus deveres, dos seus direitos, através da música que ele faz. Não só dançar, não só tocar. É, mas talvez a internet seja o maior meio para isso, né? Porque a gente vê também, você sempre teve movimento, como é que chama? Movimentos sociais dentro da periferia, apoiou algumas ações e tal, e se mantém ainda, né? No Alto do Pinho ainda está forte isso? Tem, no Alto do Pinho tem o Alto Sustentável, tem o Centro Social Dom João Costa, que é uma das coisas mais lindas que tem lá no Alto do Pinho, que faz um trabalho. Na verdade, o Centro Social Dom João Costa já faz trabalho há 51 anos. O Alto Sustentável, ele tem uns 6 anos agora. O Alto Sustentável trabalha com meio ambiente dentro de comunidade. A gente sabe o quanto é difícil trabalhar com meio ambiente dentro da comunidade, mas o Alto Sustentável faz um serviço muito positivo, assim, no Alto do Pinho. E o Centro Social Dom João Costa está sempre, como é que eu posso dizer, velho? Ele sempre acolhendo projetos que a gente não pode, que a gente não tem sede, né? O que a gente não pode fazer, a gente leva para o Centro Social Dom João Costa, e o Centro Social Dom João Costa acolhe e aquele projeto vai crescendo. A gente consegue, pelo menos, realizar ele. Então, sempre está rolando. O Apoese ainda está rolando, com o Jailson. Tem muita coisa acontecendo ainda no Alto do Pinho. E fora isso, outros lugares que a gente tem interação, né? Que a gente apoia também, como Rua Iburaê, que é um projeto muito foda que está rolando no Ibura. E é um projeto novo, dois anos de projeto, mas grande pra caramba. Eles trabalham com fotografia, com grafite, com vários mecanismos, assim, dentro da comunidade, com a agorizada. E agorizada estão se inteirando muito, estão chegando juntos. É aquela coisa que a gente falou antes, é a oportunidade. Tem aquela coisa da tecnologia, da galera, assim, se ver, está conversando no celular e tudo, mas, cara, falar, trocar ideia, conversar sobre isso, é o que muda, tá entendendo? Porque, às vezes, a gente escuta pra caramba muita coisa positiva, a gente acha legal aquilo, muito massa. Mas a transformação vai dar fala. Quando você começa a falar, você começa a ficar escravo das suas palavras, escravo do lado positivo. Então, às vezes, só ouvir é legal, mas não é tão legal assim. Vamos conversar também, vamos falar também. Porque aí é aquela coisa, ninguém pega pela palavra, pô, mas tu não disse isso, como é que tu tá falando aí? Já tá fazendo diferente. Então, não é só pelo celular, não é só ouvir, é conversar, trocar ideia. Por isso que eu digo que essa galera tem que se unir mais e conversar mais sobre isso. Exatamente. E por falar em discurso, velho, a gente tem aqui, ó, canibal música para o povo que não ouve. Deixa eu mostrar aqui pra câmera. Rapaz, esse livro tem uma história. Foi. Nossa senhora. Maravilha. Me conta isso. Isso aqui são as letras do Devotos, é isso? A gente já falou sobre isso na live, mas vamos falar de novo aqui. Vamos, sim. Tem umas fotos, velho, tem uns momentos clássicos aqui, velho. Esse primeiro show, de vez em quando eu vejo você postando, é no alto aquilo ali? É, não, velho. Isso aí é no... Isso aí é no... Isso aí é no... Isso aí é no... E foi nesse terceiro encontro que a Devotos tocou pela primeira vez. Galera que gosta da internet, que é curioso, quiser ver, eu coloquei lá o vídeo. Tem um show da gente lá, o primeiro show do Devotos. Se você colocar no YouTube Devotos Oficial, tem lá o primeiro e tem o último show que foi em 2020, né? Que foi no Porto Musical. Aí tá os dois juntinhos lá. O Realidade de Coberta, tem a mesma formação ainda ou não? Já mudou muita gente, né? Mudou. Mudou todos, na verdade. Todo mundo? É, mudou todos. Eu acho que... É. Mudou todos. Não tem... Não tem nenhuma formação original. É o exato contrário da Devotos, né? O Devotos, caramba. Devotos, nossa senhora, velho. A gente tá com... A gente tem 32 anos. Acho que é 32 anos juntos, porque a gente teve a primeira formação em 88. Passou um pouquinho, os caras saíram. Depois os caras do SS-20 ficaram me dando uma força pra não acabar a banda. E depois o Celo voltou e eu chamei o Neilton e pronto. Continuou até hoje juntos. O Neilton eu conheço desde cinco anos de idade, né, velho? Que a gente estudamos juntos no Santa Maria, no pré-escolar. A gente se conhece desde cinco anos de idade. O Celo eu conheço, eu tinha uns 11, 12 anos. Então, muito antes de ter banda, a gente já se conhece, a gente já se... Já sabe o que um outro quer. Até eu converso com a galera que me pergunta como é que é ter banda, como é que é fazer banda, eu tenho vontade de fazer banda. Eu sempre digo à galera, a primeira coisa que você faz quando vai fazer uma banda é não procurar os melhores, cara. É procurar as pessoas que queiram aprender. Porque ter banda é muito fácil. Agora, ter originalidade na banda é que é o mais difícil. E a originalidade é quando você se propõe a aceitar um outro, né? O que o outro toca, escutar o que o outro escuta também. E tentar fazer o som próprio. A gente conseguiu fazer... A gente conseguiu isso. Devoto para gravar o primeiro disco, ele demorou nove anos. Mas a gente só conseguiu ter essa propriedade, só conseguiu ter uma identidade como banda. No agora tá valendo. Porque antes do agora tá valendo, se você escutar, parece com qualquer banda de São Paulo. Parece com cólera, parece com inocente, com rato de porão. Parece com qualquer banda daquela. O agora tá valendo e em diante a gente tem uma identidade. Porque a galera escuta, a galera olha e diz, pô, essa guitarra é de Neilton, essa batida de... esse jeito de tocar bateria de Celo. Pra você ter uma ideia, velho, a forma que Celo toca bateria é tão diferente, que todo lugar que a gente chega em São Paulo que a gente vai tocar, a galera do Hardcore sempre diz, meu irmão, ninguém toca igual a Celo. Celo toca muito diferente, porque ele não é do Hardcore. E também a gente não fez questão que ele escutasse e até aprender. Ficou bem livre. Aí a gente vai pra França, tocar no Festival Viva Le Punk, Devoto e GBH, que era a banda que a gente curtia quando era Goli, dentro do movimento punk. E aí a gente gravou, tocando com os caras, abrimos o show dos caras, quando o Celo terminou de tocar, o baterista foi correndo falar com o Celo e dizer, meu irmão, você toca pra cara, como é que você toca desse jeito? Então a gente vê que quando você tá fazendo um som e que você deixa as pessoas que estão com você tocarem como elas gostam, você consegue ter uma identidade dentro daquele som que você tá fazendo e aquilo ali é muito positivo. A gente fica procurando o melhor, porra, não tá legal não, porra, não tá isso, porra, tu tá tocando, tu tem que aprender mais. Cara, aprenda com a banda, que isso aí vai levar você a ir pra longe. Já que tu citou aí que tu tocou com o GBH, puxando a memória assim, qual foi a galera que tu conheceu na tua vida de música que tu disse, meu irmão, conheci esse cara, vei. Cara, das antigas assim, de fora, Dead Kennedy aqui no Recife mesmo, né, que a gente tocou, que a gente tocou junto no mesmo palco, não abriu pro rock. Lá em, lá em, em Natal a gente tocou com o Exploited também, os caras tocaram com a camisa, tocaram com a camisa em outros festivais, em outros lugares também, muito foda. Daqui do Brasil, porra, daqui do Brasil é uma porrada, velho, que a galera que a gente curtia, que eu nem sonhava em, em estar junto. Mas o que eu mais, o que mais me vem na memória é o Legião Urbana, é o, é o Dado. Porque eu conheci o Dado no Rock e Gol, e eu sempre falo isso assim, quando eu falo, porra velho, eu, eu conheci o Legião Urbana, na época do Legião Urbana, eu era tão louco assim, gostava tanto do, do, do som dos caras, que eu era um guri, e eu não trabalhava, e no Alto do Pinho tava crescendo, né? Tava crescendo assim, as pessoas estavam começando a construir suas casas, a maioria das casas do Alto do Pinho, era de Taipa. E a gente ficava trabalhando pra essa galera, eu ajudava a carregar tijolo, fazia cimento, ajudando mesmo de pedreiro, ganhava meia grana, e comprava o ingresso pra ir pro show do Legião, que eu sabia que ia ter, e sempre procurava um trampo, ia fazer esse trampo e estudava também. Aquele show do Legião Urbana, no Geraldão. Aquele show do Geraldão. Que é o clássico aqui do Recife. No Geraldão, no centro de convenções. Pô, fui pro show do Legião, quando tinha o Circo Voador, pô. Um dos primeiros shows que eu fui do Legião tinha o Circo Voador, que era ali naquela rua da prefeitura. Então, assim, essa galera que eu conhecia dessa época, aí de repente eu tô tocando junto, pô. É... Último... Último show do Legião que eles tiveram aqui, o Dado me convidou pra cantar. E a gente cantou aquele com o Cavas. E aquilo ali foi muito louco, assim, que eu fiquei me lembrando dessa época, quando eu era guri, eu disse, caralho, que louco da porra, que eu tô tocando, cantando com os caras, subindo no palco. E foi muito... Eu fiquei muito nervoso nesse dia, me lembro bem, porque o Dado ligou pra mim, e ele disse... Ele já tava aqui, né? Disse, Caniba, tá pronto pro show? Disse, pô, mais ou menos, né, velho? Aí ele disse, tem 15 mil pessoas esperando você cantar aquele com o Cavas. Aí eu disse, cara, meu irmão, quase que eu não saio nem de casa, velho. Disse, meu irmão, tá louco, velho. Mas aí o show rolou, a música rolou, foi muito foda. Então, essas pessoas que eu nunca sonhei em conhecer, velho, e que a arte... Aí é quando eu chego na periferia, quando eu chego nas artes, que eu não digo que a arte salva e salva mesmo. Porque eu sou da época, bicho, que... Te juro, a gente sonhar, a gente pensava que a gente ia viver 25, 25, 23 anos, porque os amigos da gente sumiam naquela época. A gente tava jogando bola com o cara aqui, e daqui a pouco o cara já não tava mais com a gente. Então, era uma coisa muito louca. Você tá andando e tá sendo confundido. Você tá dentro da comunidade e a polícia batia em você pra você entregar bandido sem você saber onde é que o bandido tava morando ou onde tava se escondendo. Ou então te levar mesmo pra entregar. Irmão, era muito louco. A gente passar nove anos descendo no Alto do Zé do Pinho, e sempre quando a gente voltava de madrugada, a gente levava a colegio, a polícia mandava a gente deitar no chão, mandava abrir as pernas, dizia que o instrumento não era da gente, dizia que a gente não era músico. Então, foi nove anos nessa roubadazinha pra ter uma afirmação de a gente chegar e dizer, meu irmão, é isso que a gente quer fazer mesmo, então vamos embora. sem ter expectativa nenhuma do que ia acontecer lá na frente, porque uma banda de subúrbio, comunidade, Recife, Alto do Zé do Pinho, morro, onde rola pagode, samba, brega, tudo desse tipo, a gente escolhe o punk e o hardcore pra tocar. Era muito doido, a gente era muito louco. Foi. Ó, e aí, vamos voltar pra falar do livro só pra encerrar aqui, porque a gente saiu falando de outras coisas, a gente esqueceu do livro. Esse livro foi lançado quando? Esse livro foi lançado em setembro de 2018, cara. Dia 1 de setembro de 2018. A gente fez esse lançamento lá no Osa do Pinho, esse livro saiu pela CEP. A história desse livro é muito louca, porque foi um show que eu fui fazer na Vaz, em Carnaval, quando eu descia do palco, um senhor tocou nas minhas costas e disse, eu gostei pra caramba do som que tu fez, mas não entendi porra nenhuma do que tu disse. Ele falou assim mesmo. E aí a minha preocupação disse, ah, velho, a gente vai ter que chegar de outra forma na mente da galera, porque a Devolta é uma banda que foi feita pra mudar um quadro social através da música. E aí a gente viu que tava chegando só no rock, né? A nossa música a gente tava pregando na missa pro padre, então a gente viu que tem que ter outra maneira. E eu escolhi a literatura, disse, cara, vou escrever, vou fazer um livro só com as minhas letras. Aí conversei com um amigo meu, o Marcos Sabarreto, que foi o cara que diagramou o livro, o cara que foi do movimento punk, ele tem um projeto, ele tem um coletivo chamado Biodiversidade. E aí ele trabalha na CEP também, fez toda a ilustração e depois começou a botar ideia na minha cabeça. Pô, botar só as letras, velho. Fala um pouco de como tu escreveu, como começou a tua história, qual foi a tua ideia, por que tu fez a banda, qual a tua parada dentro do movimento punk e tal, tudo, a parada social de vocês na comunidade. Aí eu fui instigando com isso e pedi pra arrumar alguém também pra escrever sobre mim, eu disse, caramba, alguém escrever sobre mim é foda, vai ficar aparecendo aquele negócio de Fox, então o cara leva o cara, o artista lá, pra falar do cara, ele disse, não, pô, a gente pega uma pancada, a galera que conhece mesmo, me conhece mesmo é você, velho. Aí ele fala da minha história e tal também, e aí a gente começou a colocar fotos das antigas, né, matéria de jornais e tal, o livro ficou bonito, cara, ficou bem ilustrado, ficou muito foda. Tem umas fotos massa aqui, viu, galera. Começou a dar... Tem uma parada também que a gente começou, porque o Neuto faz todas as capas do Devotes, né, Neuto é um artista plástico fenomenal, velho, saca, saca pra caramba. Mas eu queria dar uma releitura das capas, também dar oportunidade à galera que desenha muito aqui em Recife. E aí ele tem várias releituras de capas. Aí tem Darlon, tem Ganja, que fizeram a releitura de capas, Guga Baigon, que também fez a releitura da capa. Então tá bem assim o livro. Quadrado, que é um formato de... que ele simula como se fosse o vinil. As letras são tipo máquina de datilografar, porque simula também... Tem uma história também com fanzine. Então era uma coisa que a gente se informava muito através do fanzine. Então esse livro tá bem assim. Esse lance da capa ser quadrada, a foto na frente. Quem comprar o livro vai ver que tem até um riscozinho, que parece que é uma capa de um disco velho. Esse risquinho aqui, que é quando o disco fica na... O disco fica bem no formato dele na capa, né? Então tá aí. Saiu pela CEP, tá vendendo pela CEP, mas eu também vendo pelo meu Instagram. Quem quiser chegar junto, o meu Instagram é arroba canimil, C-A-N-N-I, o número mil. E aí eu vendo e mando pra todo canto do mundo. Já mandei pra Espanha, pra Suíça, e Brasil também, lógico. Maravilha. Canibal, velho. Infelizmente nossa conversa chegou ao fim. Se desse a gente ficava aqui três horas falando de rock de Recife, de Osa do Pinho. E, meu irmão, algum recado final aí pra galera? Pô, galera se ligar, votar, votar muito, tirar o fascismo do poder, que a gente não aguenta mais tanto fascismo assim dentro do nosso Brasil. E cada vez mais se conscientizar, velho. Galera nova principalmente, leia mais, converse, troque ideia, não fica acreditando só nas fake news que rolam pela nossa internet e no celular. E se interagir cada vez mais, se preocupar com o outro. Tem uma galera muito ativa dentro do nosso ciclo social. Galera LGBTQIA+, galera que luta contra a rodofobia, galera que luta com a negritude, a favor da negritude. Vamos embora, vamos se unir. E fazer esse Brasil um Brasil de todos. Um Brasil melhor pra todo mundo. Acho que qualquer pessoa que queira governar esse país, tem que pensar num país pra todos. Não pode pensar num país pra uma pessoa só. Que eu quero um dia conseguir novamente encher o tanque do meu carro de gasolina. É isso aí galera. Canibal, livro aqui ó, música para o povo que não ouve. Procure o Instagram de Canibal, compre o livro. Em setembro sai o vinil do Punk Reggae? É, julho. Em julho sai o vinil do novo disco do Devotos. Em setembro tem show no Rock in Rio. Eu não vou estar lá, mas vou ver pela televisão. E é isso. E você que tá aí, se inscreva no canal do Leajá no YouTube, curta, compartilhe, ative as notificações. Valeu, até o próximo programa. . . . Legenda por Sônia Ruberti